Qual o X da questão? O que você precisa fazer para evoluir? O que você precisa fazer para melhorar? O que você precisa fazer para conquistar os seus sonhos? Bem-vindo ao meu canal, o TX da questão. TX da questão. Meu nome é Luciane Castro, eu sou transplantada renal, moro numa cidade chamada Angélica, no estado do Mato Grosso do Sul e sou transplantada renal. Por isso que o meu canal se chama o TX da questão. Quem é transplantado sabe que TX significa transplante e eu estou aqui para contar para você a minha história, a minha vivência, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Como que eu lido com o pós-diagnóstico de insuficiência renal crônica? Como que eu posso ajudar você também, paciente de insuficiência renal crônica? Como que eu posso ajudar você transplantado ou em hemodiálise? Como que eu posso, então, fazer com que o meu exemplo de vida possa ser uma ajuda para quem quer superar essa dificuldade de ser transplantado, enfrentar a doença renal ou até mesmo de ajudar familiares e amigos que convivem com pessoas com doença renal. Quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, eu tive a minha primeira gravidez e ela correu tudo bem, a minha filha nasceu. Mas no final da minha gravidez, a minha pressão começou a subir, então ficou diagnosticado que eu tinha que tomar lá um remédio para a pressão. Tomei, controlei a pressão, fui para o parto. No parto, eu tive pré-eclâmpsi. Tudo correu bem, como eu falei. E depois o médico falou assim, você tem que investigar, você precisa saber por que você tem pressão alta, né? E eu fui investigar, fui no cardiologista e comecei, então, o tratamento porque eu tinha pressão alta. A princípio, descobriu lá que uma válvula mitral do meu coração era pequenininha e não sei o que, por isso que era a minha pressão alta. Mas aquela cardiologista, na época, me pediu outros exames mais detalhados e descobriu que a minha creatinina já estava muito alta. Naquele período, eu encontrei a minha creatinina na faixa de 2.3 e ela me encaminhou para uma nefrologista. E eu fiquei com essa nefrologista 12 anos fazendo tratamento conservador do rim. E deu muito certo. Eu fiz dieta restrita de proteína, tomava bastante água, porque naquela época eu podia tomar bastante água, praticava esporte, fazia tudo normal. Fiz faculdade, tudo normal. Criei minha filha, tudo normal. Por 12 anos, por 12 anos eu convivi muito bem com esse tratamento de conservador do rim. Esse assunto também rende um bom vídeo, que fica para um próximo momento. E na época eu não quis fazer biópsia do meu rim, para saber o que estava acontecendo, por que o meu rim já mostrava a creatinina alterada. Então, por anos de tratamento com a mesma médica, diagnosticou então por observação e através de algumas receitas e através das conversas que eu tive com a minha mãe. Que na minha fase de infância, na minha fase de pequenininha, eu tive muita dor na garganta. E essas dores na garganta provocou então a... E dessa aglomeronefrite, que veio então a insuficiência renal crônica. Passando aí por 12 anos de tratamento conservador. Queria muito, muito deixar de fazer hemodiálise. Mas não teve como. Eu fui para a hemodiálise. A minha vida na hemodiálise não foi muito boa. Mas foi boa, né? Eu estou aqui. E o período foi curto. Logo, rapidamente, eu ganhei o rim. O rim do meu primo, maravilhoso, lindo, que só Deus para pagar tanta bondade que ele fez para mim. O nome dele é Romério. O Romério doou o rim para mim. A gente fez todos os exames. Fez toda aquela burocracia de exame. E também de autorização judicial. Precisei de fazer. E não era aqui, né? Onde eu moro, Angélica. Que é uma cidade bem pequenininha. Eu fui para Campo Grande. Fiquei lá. Fiz todos os exames. E realizei o transplante. 28 de maio de 2008, o dia do transplante. Ganhei o rim. Que maravilha. Mas, galera, fiquei 16 dias internada com aquela síndrome de rejeição do rim. E eu não colaborava. Não comia. Uma depressão. Um desânimo. Mesmo já tendo, recebendo o rim novo. E várias pessoas me apoiando. Na época, meu marido, que era namorado ainda. Minha filha, minha mãe. Dois primos muito queridos. O Carlinha e a Luzia. O Romério, meu primo. Que doou o rim para mim. Um rimzão maravilhoso. Órgão de doador vivo. Uma prima minha, que veio de outra cidade. Os amigos da Luzia. A Renata, Angelice. Gente, eu não saía do hospital. Demorou muito tempo. Foram 16 dias. E depois de 16 dias, voltei para casa. Voltei para casa. E comecei a grande superação. Cá estou eu, então. Com 11 aninhos de transplante renal. E nesse canal, eu quero dividir com vocês a minha superação. Tudo o que eu fiz no meu tratamento pós-transplante. Quais foram os desafios. Os desafios de retornar ao trabalho. Eu casei. Como que é a vida de casado. Eu e o meu esposo não temos filhos em comum. Mas eu fiquei grávida. Eu perdi. Então, como foi as minhas gravidez. Como que foi esses abortos espontâneos que eu vivi. Eu quero dividir todas essas emoções com vocês. Eu tenho certeza que isso faz parte da realidade de muitas pessoas. E eu quero compartilhar. E ser com vocês mais forte. Então, se você gostou. Faça sua inscrição agora mesmo. Deixa seu like. E até o próximo vídeo.